Quero agradecer a Deus por esse momento em estar aqui na minha vida. Agradecer a minha família, especialmente a minha esposa e minha filha, que por várias vezes quase que eu desistia me pausar e elas me deram força. Quero dizer a todos os mais de 100 milhões e 200 mil pessoas que já acessaram o meu blog nesses seis anos de vida, que sem eles eu não estaria aqui. Então, esse blog nasceu numa brincadeira, onde eu pretendia mostrar a água grande para todo mundo. Foi ganhando força e hoje os quase mais ou menos 4 mil internautas que visitam o blog diariamente é que vêm dar força para seguir nesse projeto e alcançar várias vitórias. Agradeço a todos que estão aqui no presente e a todos que fazem o blog do Rio. E também em especial a todos que visualizam pela web o blog do Rio. Muito obrigado. Valeu, Rio!